Me envolvi, me iludi, sofre, e golpe gostoso de cair Vive postando no insta que o golpe ta ai E agora? E ai? Você quer dar o golpe? Eu to doido pra cair E agora? E ai? Você quer dar o golpe? Eu to doido pra cair Superei um golpe e curei meu coração Mas já vou cair em outro porque eu gosto de emoção Vou cair em outro porque eu gosto de emoção Vou cair em outro porque eu gosto de emoção Vou cair em outro porque eu gosto de emoção Eu queria te dar só amor e carinho Mas já que você quer golpe que comece os jogos Vive postando no insta que o golpe ta ai Postando no insta que o golpe ta aqui E ai? Você quer dar o golpe? Eu to doido pra cair E agora? E ai? Você quer dar o golpe? Eu to doido pra cair Você quer dar o golpe? Eu to doido pra cair Superei um golpe e curei meu coração Superei um golpe e curei meu coração Mas já vou cair em outro porque eu gosto de emoção Vou cair em outro porque eu gosto de emoção Vou cair em outro porque eu gosto de emoção Eu queria te dar só amor e carinho Mas já que você quer golpe que comece os jogos Tchau, tchau.